Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e esse é o Meet Quadrinhos. Hoje, voltamos com a penúltima edição do Arco Sob Ataque, escrito por Roger Stern e desenhado por John Buscema, e se passa em Vingadores 276 do ano de 1986. Na última edição, Vespa acompanhou Hércules até o hospital, depois que o Leão do Olimpo levou uma baita surra dos Mestres do Terror. Enquanto ele lutava por sua vida, Janet recebeu a ajuda de Scott Lang, o novo Homem-Formiga, que chegou na melhor hora possível, pois o lugar foi atacado pelo Homem-Absorvente e Titânia. Zemus enviou para evitar que a líder dos Vingadores recrutasse novos membros. No final, depois de derrotar os pesos pesados do Barão, Vespa prometeu virar o jogo e tomar a mansão de volta. Não esqueça de deixar seu like, que tanto ajuda meu trabalho. Se inscreva no canal. Se quiser contribuir com qualquer ajuda, clica no botão valeu. E se não é inscrito, aproveita e se inscreva. E sem demora, bora para a história! Após a batalha contra o Homem-Absorvente e Titânia na edição anterior, Janet e Scott passam algumas informações aos policiais. Vespa explica que o tumulto ocorrido no hospital é uma extensão de um problema muito maior, pois o Barão Zem e seus mestres do terror tomaram a mansão dos Vingadores. Depois de receberem a notícia que o estado de Hércules ainda é crítico, mas estável, não há mais nada para a dupla fazer ali. Eles precisam falar com os militares e procurar ajuda de outros membros. Na sala de reuniões da Mansão dos Vingadores, o Capitão América e o Cavaleiro Negro são meros espectadores de uma sessão de espancamento do covarde Mr. Hyde no pobre Jarvis. Danny, mesmo ferido, tenta por inúmeras vezes trazer sua espada através de seu elo telepático, mas enquanto ela estiver sob o campo de força, o esforço do Cavaleiro será em vão. Não muito longe dali, no Central Park, Vespa tenta convencer o Coronel Jordan a deixar que ela e os Vingadores cuidem da situação. É claro que, no momento, eles estão em menor número, mas a líder da equipe garante que já está cuidando disso. O Coronel sabe que seus homens não são treinados para lidar contra supercriminosos e decide dar uma chance à Vespa, que imediatamente tenta convocar novos membros. Em outra dimensão, a Capitã Marvel avança através de um turbilhão de trevas sem fim e, mais uma vez, uma fonte de luz aparece, a uma distância incalculável. Determinada a escapar e sem outra opção, ela segue na direção da luz. No mesmo instante, na Califórnia e à beira-mar, o vigilante conhecido por Mortalha cerca um bandido armado chamado Montoya. Ele precisa desarmar o criminoso e, quando Mortalha se prepara para usar seu poder de manipular a energia dimensional negra, quem surge é a Capitã Marvel. Depois do susto, ele derruba Montoya e ajuda Mônica a ficar em pé. A luz que ela viu, na verdade, era a Mortalha invocando seus poderes das trevas. Naquele mesmo instante, no Hotel Plaza de Nova York, um assessor repassa os compromissos do dia para Anthony Druid, mais conhecido por Dr. Druida. A notícia na TV chama sua atenção. Um repórter fala sobre um cubo negro que cercou a mansão dos Vingadores. Procurando ajudar, o místico se concentra e invoca seus poderes mentais. E a imagem do cavaleiro negro amarrado e convocando sua espada se forma em sua mente. Sem hesitar, o doutor troca de roupa e pede que cancele todos os seus compromissos. Pois é hora dele pagar uma velha dívida do passado. De volta ao posto de comando, Scott e Janet não tiveram sucesso em convocar novos membros. E nem conseguiram fazer contato com outros grupos também. Mas as coisas parecem que vão mudar. A Capitã Marvel se apresenta para a surpresa da dupla. E após uma rápida explicação do que houve com ela, mais um reforço de peso chega para fortalecer o grupo. Thor, o deus do trovão. Thor deixa Scott sem graça ao dizer que seu amigo Hank Pym falou muito bem dele. Enquanto do lado de fora os Vingadores planejam seus próximos passos, dentro da mansão, Rocha Lunar tenta mais uma vez fazer Blackout atender a seus desejos. Mas o maluco continua cegamente fiel a Zemo. Frustrando os planos da vilã de tomar para si o comando dos mestres do terror, que continuam a saquear e destruir os pertences dos heróis. Enquanto isso no subsolo, surrar um corpo que não grita e nem se mexe mais, faz Mr. Hyde lembrar que tem mais duas vítimas aguardando para receber o mesmo tratamento. Entretanto agora vemos o barão, armador e jaqueta amarela. Eles estão coletando toda a memória dos computadores dos Vingadores. Até que a luz acaba e uma situação inesperada acontece. A espada de ébano do cavaleiro negro desapareceu da bancada de testes. Sem energia, o campo de contenção foi desligado. E finalmente, Danny Whitman está em posse de sua espada. E em meio à escuridão, após libertar o capitão, os dois começam a socar o descontrolado e covarde vilão, que vai pagar caro pelo que fez a Jarvis. Mas o grandalhão tem a força de 12 homens. E mesmo se aproveitando de sua pouca inteligência, o ataque do capitão e do cavaleiro não surge efeito. Hyde promete matar os dois, nem que tenha que derrubar a mansão sobre eles. Porém, um brilho intenso anuncia a chegada da Capitã Marvel e dos Vingadores. Saindo do mesmo lugar que Mônica, Janet encolhe e assim como fez com o Homem Absorvente, ela acerta os olhos de Mr. Hyde, que temporariamente cego e cambaleando, acerta a cabeça na barriga de Thor e cai. Um detalhe aqui é que, no momento que Hyde acerta o Deus do Trovão, o Homem-Formiga pergunta se ele está bem, porque Scott sentiu um ranger de dentes no impacto. Nessa época, Thor foi amaldiçoado por Hela, que tornou seus ossos frágeis e, por consequência, o deixando bem mais vulnerável. Segurando Jarvis em seus braços, o Capitão explica para Thor que o responsável por deixá-lo daquela maneira acabou de cair diante dele. Mas o que nenhum dos heróis repara é que Jaqueta Amarela estava bem ali, vendo e ouvindo tudo. E segundos depois, o Barão Zemo já está sabendo da invasão e se prepara para deixar a mansão e quem estiver para trás. Encobrindo sua presença com seus poderes mentais, Druida caminha facilmente entre os soldados. Ele chega até a barreira negra que encobre a mansão e sente que há uma pessoa controlando tal energia. Ao tocar nela, ele consegue fazer contato com o Blackout, o induzindo a desfazer a barreira. Enquanto isso no subsolo, o armador percebe que os circuitos foram desligados manualmente e não repara a presença do Homem-Formiga logo abaixo dele. Pelo menos não até Scott crescer e derrubar o criminoso. Scott traz o lacaio de Zemo para a sala de reuniões, bem na hora em que Thor usa seus conhecimentos em medicina e constata que Jarvis necessita de cuidados médicos urgentemente. Mas levá-lo pelo túnel que a Capitã Marvel fez para a entrada do grupo poderia piorar sua situação. O único jeito seria atravessar a mansão, então Vespa traça um plano para isso. Ela divide os Vingadores e passa o que cada um deles deve fazer, enquanto Mônica traz a notícia que a gangue da Demolição aguarda a passagem dos heróis no corredor principal. Quem vai servir de isca é o Capitão América. Mesmo que Mônica não avisasse da presença dos inimigos, ele sabe que ali seria o local ideal para uma emboscada. Steve foi apenas a distração para Thor usar Mjolnir e drenar os poderes dado à gangue da Demolição pela Rainha das Nornes. A princípio, o poder foi dado apenas ao destruidor e ele compartilhou com os membros de sua gangue. Thor fez o processo inverso, devolvendo todo o poder apenas para o líder dos criminosos. Agora, ele vai terminar o serviço, drenando a energia do destruidor de uma vez por todas. Mas um dos principais responsáveis pelo coma de Hércules chegou, o Golias. Ele segura a capa de Thor e vai jogar seu corpo de encontro ao chão, inúmeras vezes, assim como fez com o Príncipe do Poder. Do lado de fora da mansão, Druida levita até o telhado e, invisível, assiste a chegada da Capitã Marvel. Rocha Lunar tentava convencer Blackout a fazer uma nova barreira, mas Mônica a impediu e, sabendo que não tem a mínima chance de enfrentar a poderosa Vingadora, Carla foge do local. Mesmo sabendo que Blackout não está em seu juízo perfeito, a Capitã o derruba com um golpe, deixando o Dr. Druida admirado com sua rapidez, até para tomar uma decisão. Agora, ela persegue Rocha Lunar, mas a vilã sabe que, enquanto a Capitã estiver em sua forma de luz, a Vingadora não pode tocá-la. Mas Mônica muda sua energia de luz para o calor, fazendo Carla mudar de direção e não perceber que voa diretamente para uma parede rochosa. De volta ao hangar da mansão, o Barão manda a Jaqueta Amarela cuidar da fuga da equipe e, usando o escudo do Capitão, ele chega ao telhado para avisar Rocha Lunar e Blackout. Mas logo percebe a presença de um desconhecido e que o lugar já não está cercado pela Barreira Negra. Ele atira em Druida com uma arma capaz de derrubar Carla, caso fosse preciso. Então ele levanta Blackout e age como se estivesse salvando sua vida dos inimigos. E por falar em inimigos, não foi dessa maneira que a Capitã esperava vencer Rocha Lunar. Ao se chocar contra a parede a quase 160 km por hora, Carla pode ter quebrado o pescoço. Ironicamente, Rocha Lunar conta que, além de perder o controle de Blackout, agora pode ter perdido o controle de si mesma. O que preocupa demais a Capitã Marvel, porque dessa maneira, Zemo pode usar o desequilibrado vilão para fazer coisas inimagináveis. E justamente isso é o que Zemo faz nesse momento, sugerindo que Blackout salve o dia, mandando os inimigos e a mansão para a dimensão da Força Negra. E se eu soubesse fazer uma risada diabólica de super vilão, agora seria a hora perfeita para usá-la. Na próxima edição, teremos a grande conclusão desse maravilhoso arco. Vamos descobrir como Thor irá escapar do ataque do Golias, veremos o Dr. Druida tentando evitar que Blackout volte a usar seus poderes, e o grande confronto entre o Capitão América e o Barão Zemo. Quer saber como essa história começou? Assista a playlist que aparece agora do lado direito da tela. Não esqueça de deixar seu like e se inscrevam no canal. Obrigado a quem ficou até o final, e um abraço, galera! Tchau! Tchau!